Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos ler Romanos capítulo 7, versículo 7 e 1 João capítulo 3, versículo 4. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não foi o intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarais. Todo aquele que pratica o pecado também transgrede a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O objetivo da lei é mostrar a nossa condição pecaminosa. Uma vez que reconhecemos nosso pecado, podemos ir ao nosso advogado Jesus Cristo, que nos perdoa e nos limpa. Por isso, Paulo fala que o fim da lei, ou seja, a finalidade da lei é Cristo. Ela nos conduz a Cristo, assim como um espelho revela a sujeira do rosto, mas não limpa. Também a lei mostra a necessidade de purificação, mas não salva. O fato de sermos salvos pela graça não nos autoriza a transgredir o mandamento. Por outro lado, a obediência é uma prova de que estamos salvos em Jesus. Meditem nesta palavra e fiquem todos com Deus.